Abertura Vamos lá pra Vilma lá, do crime lá, do crime não, pelo amor de Deus, da morte, que tá aí o pessoal... Ele quer chegar na morte. Aí o Caetano diz, vamos juntos filhos, eu acho que muito provocado ali pela Betânia, que a Betânia sempre achou a Gal musicalmente superior a ela. Tanto que tem o lance da música Baby, que o Caetano escreveu pra Betânia, inclusive é um recado pra Betânia, porque a Betânia, enquanto o Gil, a Gal e o Caetano estavam engajados na política, lutando contra a ditadura, a Betânia saiu desse grupo, foi gravar romance, e ele manda, isso é um recado pra ela, olha, você precisa... Você precisa saber da piscina, da margarina. Da margarina, né, cantou pra ela, ela achou uma afronta, ele pegou, deu pra Gal, Gal canta, e a Betânia falou, nossa, tipo, tem um show da Betânia que ele lá, acho que ele diz, olha, o Caetano fez essa música pra mim, ela canta Baby, e ninguém nunca ouviu Baby na voz dela, ela sempre ouviu na da Betânia, na da Gal. E aí, o empurrado pela Betânia, que isso casa com a entrevista que ela deu no Fantástico, logo depois da morte, a Betânia parece assim, tinha morrido a mãe dela, né, de tão acabada que ela tava. E aí, rolou, isso já é uma leitura minha, uma culpa ali, tipo, não, vamos tirar a Gal, como já tinham feito isso outras vezes. A Gal conta que quem tirou ela da Bahia foi o Caetano, trouxe ela na época... Pra São Paulo. Pra São Paulo, na época do desbunde, tanto que o Caetano gosta de dizer que teve que pedir autorização pra mãe, não sei o quê. Aí botou os filhos pra produzir o Recanto, que é um disco ultramoderno da Gal, que tem aquelas pegadas eletrônicas, tem... É um disco sensacional, aí ela renasce musicalmente com esse disco chamado Recanto. Que ela começa a voltar a fazer show, começa a emplacar na mídia, o disco dela é super elogiado pela crítica e tem uma vendagem muito boa. Mas aí tá a Vilma lá, a Vilma boicotando a Gal. Tipo, ela explode no disco, explode no show, né. Só que aí, como é que o artista se consolida? Nos shows. Sim. Liga pra fazer show com quem fala. Ela não gosta. Com a Vilma. Aí ela começa a enganar a Gal. Ela começa a... Coloca o Nilson Raman, que é um super... É empresário. Sim, o Raman. Empresário da Bibi e tudo mais. E eles... Que é da Bethânia, ele começa a gerenciar a carreira da Gal. E ele começa a tirar a Vilma e falar pra Gal, ó, chega, não dá, e a Vilma começa a ficar até nervosa, né. Sim. Nesse final. Mas aí eu acho que era irreversível. Porque é difícil você... Primeiro... A idade, né. A idade. Aquela coisa que é muito... A Gal... O grande trunfo do disco Recanto, que é produzido pelo Caetano com os filhos, quase todas as letras são do Caetano, são letras belíssimas. Qual era o grande desafio que eles conseguiram ali? É porque como a Gal é uma cantora que começou nos anos 70, brilhou nos anos 80, entrou no ostracismo 90, 90 e 2000, tu tem aí um hiato de 20 anos... De uma geração que não tem mais. Exatamente. Então qual é... Já na década de 2010, qual é o desafio do Caetano e dos filhos? Tornar a Gal relevante pra essa juventude que tá ouvindo música no Spotify, Apple Music, no YouTube e tal. E eles conseguem isso. A Gal começou a fazer show lotado, lotado, lotado. Começou a ficar relevante, tava indo nos festivais, que era pra moleque... Aquele coala, aquele coala, ela também conseguiu ali, ela conseguiu numa jogada muito boa de marketing, ela virou assim uma anti-bolsonarista, daquela de fazer dancinha e fazer, olha, eleição, segunda-feira. Eu não posso dizer em quem vocês vão votar, mas olha a consciência. E a juventude se engajou ali. Só que aí tem... É difícil você se repaginar 20 anos depois, sendo que tu tem... Ela tinha quanto? 70 aí? 73, né? 73. Ela era muito nova. Ela já tava... Exatamente. Aí tem também que considerar o Brasil que esquece desses... Você vê a Rita ali, por exemplo, o filho dela pegou, teve que dar ali, olha, Rita, para, vamos gravar um eletrônico, vamos... Então a galera tá ouvindo... A Rita conseguiu, né, se manter na... Mas daí... Bom, quero chegar na... Aí o que acontece? Ela vai fazer o show, ela cancela um show, ela cancela um show, foi fazer o que seria uma operação, né, no nariz, o nódulo do nariz, e de repente ela morre em novembro. Foi um susto pra todo mundo, que é como o Ulisses falou, não foi acidente, não foi uma doença, não internou, morre, ela morre, vem a notícia que ela morreu, na frente da casa dela, ali nos jardins, botam uns lençóis ali, umas coisas, pra ninguém ver se sai o caixão, não sai a causa-morte dela, enterram ela aqui em São Paulo, onde ela tinha pedido pra ficar enterrada, no São João Batista, na lata da mãe, e simplesmente ela viu, mas tomou conta de tudo, coloca ela numa lápis que não põe nenhum... Agora tem, você viu? Correira pra fazer, fizeram uma... não tem nenhum lugar aqui, Gal Costa, aquela coisa, aquela plaquinha, e desculpa, é Gal Costa, você tem que imediatamente já ter uma coisa meio velada, Caetano e Gil só chegam pro enterro, não vem nem pro velório antes, então tem umas coisas que tudo tava meio estranho, tem essa entrevista, os artistas muito quietos, até o dia que a Vilma, dias depois, vai pra Salvador, e ela tem aí a grande revelação, mais do que só o vampiro, agora eu quero ser você, né? Ela pega o Instagram da Gal Costa e coloca uma foto dela com o cachorro, em Salvador. E não é nem assim... Só que ela não sabia que o Instagram dela era pessoa jurídica, a biscoito fino foi lá e pegou, né? E aí o que acontece, não é nem que ela pôs uma foto assim, no lugar que a Gal mais amava, com o cachorro que ela mais amava, é Gal, eu tô chorando todo dia, cadê você? É, eu vim aqui só pra te ver, pelo amor de Deus, eu tô nas tuas idades, não, ela põe uma foto dela com o cachorro, falando, sei lá, eu e meu cachorro. No Instagram da Gal Costa. Aí começa, você viu? Maria Gadu, não sei o que lá, começa um monte de cantora. É, isso é um absurdo, chega, você tem que sair, ali, foi o grande erro dela, porque as pessoas já estavam no saco de idade. Aí vem toda essa avalanche desses golpes dela, começando a vir pra... Só que aí começaram a suspeitar muito sutilmente, ninguém tinha coragem de falar isso publicamente, aí ficava só na boca pequena. Como não divulgaram a morte dela? Teve todo esse mistério, começaram... Como que ela morreu? É. Ou como que foram matadas? Ela foi assassinada? Ela morreu ou foi morta? Existe alguma coisa nesse sentido? Não, saiu... Não, eu acho que aí existia, mas aí vieram e puseram um atestado de óbito dela, aí calou. Me disseram que tá tendo uma investigação. É, mas parece que por conta desse atestado já parou. Mas, eu acho que a Gal foi assassinada lentamente. Tipo... É o vampiro já. O que o Beto falou. Começaram a sugar o sangue dela. O sangue dela, o sangue dela, o sangue dela. Aí sangou, o Beto tem essa teoria de que a pessoa não morre de uma vez, ela vai apagar o olho, aí apagar não sei o que, ela foi apagando, apagando, apagando. Porque é uma forma de matar uma pessoa. Com certeza. Tipo, você mata a reputação, você mata a vontade de viver. Você matou o talento dela. Sim. Mata o talento, mata a carreira. Você matou a história. Você mata tudo. Pra um cantor do tamanho da Gal, pra uma cantora que era uma das vozes mais fortes do mundo. É a que eu mais amava. É do mundo. É top. É do mundo. E ela gravou um disco tão triste, aquele último disco que ela grava, uma regravação que ela faz em casa na pandemia, com aqueles meninos jovens. Não vi. Eu gostei do Estratosférica. É sobre todas as dúvidas. Eu acho o Estratosférica bom pra caralho. Eu gosto também. E a Gal gosta que teve um patrimônio de uma diva, da música que era o direito dela. Nenhuma dor. Ah, e tem umas coisas ótimas. A dona da casa, de quem elas compram, que é uma... Socialite. Uma socialite e tal. Não vou falar o nome dela, até por respeito a ela e tal. Mas ela é uma casa. Gente, também não é uma mansão, hein? É uma casa muito boa no jardim e tal. Ela compra. Eles compram a casa dela, tá bom? É. Só que a Vima não passa o nome da conta de luz e da conta de água, uma coisa assim, pro nome dela. E ela não paga. Olha isso, mano. Ah, e eu falo o nome dela. E essa mulher começa... Ela só fala... O Serasa. Essa ex-dona vira e fala assim... Ô, filha. Eu até paguei, porque meu nome que vai cair. Dá pra você, por favor, mudar o nome? Ah, eu até até pra você. Ela era muito agressiva. Quantas pessoas... É meio Tiago Brenas. Viu o que ele falou hoje? Que ele não... Que gente rica não gosta de ser cobrada. Não me cobra, não. Eu comprei. Eu só comprei... Mixo saco. Eu comprei um carro e vou pagar quando eu quiser. Não me cobra. Se você me cobrar, eu não te pago. Tá. Dinheiro eu tenho, mas eu não quero te dar. Então ela tinha uma coisa assim... Ah, não enche o saco, não vou te pagar nada. Aí essa... Essa... Essa plástica... Mas eu acho que é onde se dá o golpista. O golpista aí, aí tu identifica assim. Tu sai, vamos sair pra almoçar, eu e você. Chega lá, meu cartão não passa. Eu pago. Ah, esqueci o cartão, né? Depois você me dá. Puta, essa... Até aí tudo bem. Mas aí, meu amigo, se eu não for golpista, quando eu chegar aqui, a primeira coisa que eu faço é eu te pago. Eu não vou esperar que eu compre... Você pode até não aceitar, mas eu vou pagar. Eu vou pagar. Aí na segunda vez o golpista eu não perdi nem a mão na carteira. E aí a... É. E aí eles são rápidos. Golpistinha, essa coisa vagabunda do golpista, eles mostram muito rápido. A gente tem que ficar muito ligado nisso. E aí a... Essa mulher, que é uma artista plástica e tal, ela acaba, acho que na Mônica Bergamo, né? Que sai, ela falando no Twitter, colocou no Twitter. Essa Vilma vai e coloca assim, essa daí que se diz artista plástica é uma social climber. Ela é uma golpista de homem rico, blá, blá, blá. Começou a expor a mulher. Gente, você não tá pagando a conta de luz, filha. Conta de gás. E você tá atacando porque ela faz isso. Que viu, cara? Ela te ataca. É legal pra gente trazer pra falar da Gal, que eu acho que vai ser foda e vocês poderiam falar com ele. O querido Amin Kader. Eu não conheço. Porra, o Amin Kader foi o cara que trabalhou com a Gal 20 anos. Ah, sim. O Amin, porra. Tô ligado. O careca, Amin. Oi, querido. Você lançou um livro, não lançou? Que fez o Rock in Rio, o Amin, porra. Mas, desculpa se eu estiver vivo, mas ele não morreu? Claro que não. Quem matou ele foi o David Brasil, mas ele tá vivíssimo. Um beijo pro meu amigo Amin Kader, meu amigão ele.